Chá verde, limão, fiel gude, lata 330 ml, 0% de calorias, mais detalhes logo após a vinheta Suredeu aí, Mimashou, Estatopia Minasá, ohaiô, konnichiwa, konbamai, rashaimase, bitch desu, gingin, gira, gira, yoroshiku negaishimasu Chegou, fiel gude, chá verde, limão, lata 330 ml, preço R$ 4,90 0% de calorias, chá verde tradicional, adaptado ao paladar dos brasileiros com toque de limão Bom e tradicional chá verde, o chá verde, fiel gude, é rico em vitamina C e sem conservadores Sem edição de açúcares E 0% de calorias, é ideal para tomar gelado Aqui está escrito, cool Pertencente à empresa Wow Nutition A fiel gude foi a pioneira e ainda é a marca líder de mercado em chá verde, pronto para beber E bora, bora para degustação, será que é bom? Vamos abrir Ah, ela tem um gosto Gosto de chá verde já com limão Hum, cheirinho bom A cor dela é araranchada Bonita cor Yadakimasu Tchim, tchim, kanpai Janomima shobanzai Nossa, o cheiro é muito bom Tem cheirinho de chá verde, com limão O gosto também Tem gosto de chá verde Tem gosto de limão É ideal para tomar gelado, hein? Delicioso, é super refrescante O chá verde tem Com um toque de limão Bebida com É um sabor único E Delicioso ainda Com aquele toque de limão Ótima Para Qualquer momento do dia, hein? Muito refrescante Aprovadíssimo Cool Para tomar gelado Vamos ver o que o editor acha Nossa, é bem gostoso Levinho É, chá verde de baixa caloria Nossa, é muito bom Tem um toque de limão Sim, tem um toque de limão E também tem aquele gosto de chá verde Aprovadíssimo Muito bom Nossa Vocês tem que provar Eu super recomendo, hein? Toma gelado Que nossa, é uma delícia Minhaçã Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente abaixo O que vocês acharam Desse chá verde Fial Gude Com um toque de limão Até o próximo vídeo Uhul E comente abaixo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL